O sonho de Dona Ana e seu Joel sempre foi em ter um filho. Planejaram a vinda do pequeno Calil com muito carinho. Na parede do quarto, as boas-vindas. Mas o destino não quis que fosse assim. O filho, tão esperado, acabou morrendo durante o parto nesta maternidade pública em Porto Velho. Toda vez que uma criança nasce ali, tem choro. Eu não escutei o choro do meu filho. Daí ele, eu olhei pro médico do lado e disse, cadê meu filho? Ele disse, não, foram dar banho nele. Foram dar banho nele. Daí em diante, terminaram o procedimento da cirurgia. Me levaram pra sala do lado, o repouso. E eu vi quando meu esposo entrou. Já me falando que a gente não ia levar nosso filho pra casa. Chegando no dia marcado, ou seja, um dia depois do previsto para dar à luz, a cesariana foi feita. Mas para a tristeza, o filho acabou nascendo morto. Pedi pra transferir. A noite, quando nós estávamos lá, ainda no dia 21, que foi marcada a cirurgia, às 20 horas da noite. E me disseram que não tinha como fazer essa cirurgia. Meu filho era grande, 4 quilos, passava de 4 quilos. E não tinha como fazer a cirurgia. E era ir pra casa e esperar. Fizemos de tudo pela criança. Até o último momento. Quando disseram que não poderia fazer a cirurgia, até o momento que ela entrou lá, já, digo, atrasado. E perdi meu filho. Entregaram meu filho na maternidade, já morto. Para os pais, a demora no procedimento do parto e a negligência médica pode ter sido a causa da morte do bebê. Já que a mãe e nem a criança apresentavam qualquer problema de saúde. Procurado por nossa equipe, a médica que acompanhou Ana durante todo o pré-natal, confirmou que nem a mãe e nem o pequeno Calil tiveram problemas de saúde ao longo do pré-natal. Uma paciente que teve um pré-natal normal, realizou 9 consultas de pré-natal. Nas 9 consultas foram realizados os exames preconizados pelo Ministério da Saúde para um acompanhamento pré-natal. Ela realizou todos os exames. Os exames dela sempre sem alterações. Era uma paciente sem hepatite B, sem hepatite C, sem sífilis, sem HIV, que são as principais infecções para as quais a gente pede sorologia durante o pré-natal, sem alterações de pressão ou glicemia. No atestado de óbito fornecido pela maternidade, a causa da morte é desconhecida. Ao chegar aqui para buscar o filho para ser sepultado, o pai teve uma surpresa. Ficou sabendo que o corpo da criança estava jogado ao lado do lixo hospitalar da maternidade. Quando eu fui buscar o corpinho do meu filho, que a funerária foi lá comigo, retirar o corpo do filho, nem sequer sabia onde estava a criança. Eu fui o vigilante, estava lá de plantão, foi com nós, uma menina que trabalha na limpeza, foi lá com nós por trás. Quando eu fiquei mais indignado ainda, que o meu filho estava em uma sala onde fica um monte de lixo, só a criança lá. Como uma sala, não sei, não posso filmar, uma sala de lixo, lixo hospitalar. Fica lá a criança, o próprio agente funerário que estava comigo, falou, rapaz, se eu quiser arrumar a criança, pega, é seu filho, pega, arruma a criança para parar para seguir com o enterro. É uma coisa que eu considero, fico sem palavras, saber que uma maternidade não tem sequer um necrotério. Fomos procurar a direção da maternidade, mas ninguém quis falar sobre o caso. Sem saber que estava sendo filmada, esta funcionária confirmou que o corpo da criança estava, sim, em cima de uma pedra, e não em uma sala de necrotério. É porque a pedra onde nós colocamos, a pedra onde a gente está colocando os baixos mortos, os negros mortos, que na casa aqui é o que acontece, ele fica num local lá no fundo e realmente tem um monte de lixo, mas é dor do outro lado, não é se nada a ver. Com tanto descaso, a dor maior é saber que nada poderá ser feito para trazer a vida do pequeno Calil de volta. Mas o sentimento dos pais agora é apenas um, de revolta com o descaso da saúde pública de Porto Velho. Justiça para que não aconteça com outras mães. A gente planeja, a gente planeja muitas coisas com um filho. E acontecer isso, indignação, revolta.